É nóis na pista, é nóis que tá, se vacilar, fica de pum pum puar A quadrilha é unida, claro é nervosa, pára pá 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 Vários em T7, só o 5x7, que mente nervosa Ó só, o endereço é o cofre, gerente não se move Puta na mira da minha robocop, ó só, se tenta ciscar, vai se prejudicar Minha mira é o cobre, eu vou acertar, vai, vai, acertar E o moleque lindendo bobão, fé em Deus é nóis até de manhã E o moleque vem representando, representa a facção do comando Se liga só, olha que o moleque fez Papo, 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 muita gente de refém Olha que o comando fez Quadrilha especializada, colete a prova de bala A bagaça foi buscar o moleque do comando Um 5x7, periferia, representando O bagulho é louco, fé em Deus Facilou, manda pipoco É nóis que tá, é nóis que tá Parado na esquina, olha o que aconteceu Aí Turim, olha o que aconteceu Mais de dez bigodes travado na mão dos parceiros meus Olha só, lá na Bela Vista E foi por isso, que o Zanino e o Astão botaram pra cantar E foi aí que nós fizemos o rap do Parapapá Parapapá, papapá, papapá Giro de nove de ARG3 a noite inteira Cadê você bota preta? Vou vai na frente e eu atrás Mandando de caque pum, caque pum, caque pum, caque pum, caque pum Turum de rar um dom, esse é o meu dom De cantar proibidão, dom, 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 dom Turum de rar um dom, e esse é o meu dom De cantar proibidão, dom, 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 dom Destravei meu AK, o meu FUD e o G3 Botamos os vermelhos pra correr E eles vieram de novo, o bagulho ficou doido PCC boladão, é só tiro no corpo Eles cresceram o olho por causa do tripé Que é o furador maldito lá do Marapé Eu destravei meu furador, e a Glock e o meu G Botamos CDL de novo pra correr Pela vista é PCC, o Zé me vai morrer Alô Adão, alô Tião, alô Branquim Marcelo É o P e dois C Turum de rar um dom, turum de rar um dom Esse é nosso dom, de cantar proibidão Turum de rar um dom, esse é nosso dom De cantar proibidão, dom, 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 dom É esse, Cláudio Ratinho vem da baixada, o bagulho é sério Entendeu, que a liberdade vai cantar Paz, justiça e liberdade Os manos que estão lá, lá de São Vicente CDB, P1, P2, tu tá ligado que é nós na fita Penita do Estado Bernades, liberdade grita Tremem bem nós Iaras, Mirandópolis, parque dos monstros Na humildade eu mando Um salve a todos os irmãos Que representam o primeiro comando, tá ligado? Ah